Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Além da Ilusão, capítulo 112. Isadora acredita que Yolanda tenha revelado seu segredo em vingança. Fátima e Benê disputam Olivia. Isadora confronta Rafael, que pede ajuda a Arminda para investigar como Mariana teve acesso ao segredo dos dois. Davi e Arminda confrontam Joaquim. Úrsula fica desapontada com Eugênio. Olivia procura Dr. Elias para refazer os testes sanguíneos de sua família. E Ara não permite que Lucinha jogue futebol. Lucinha se disfarça como Lúcio e conquista uma vaga no time da fábrica. Isadora é humilhada por suas amigas e Emília sente-se culpada. Bento descobre que poderá voltar a andar. Letícia é contratada pelo Liceu. Matias declara que Isadora deverá se casar com Joaquim.